Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gorok aqui no canal do Zang Então na última parte a gente subiu aqui com o Gorok pra ajudar o Mazamundi que perdeu a cidade dele aqui, né, principal E nós vamos continuar aqui batendo em Norska até que eles voltem sei lá pra onde, né Bom, acho que eu já vou vir aqui pegar o porto e dar pro Mazamundi também Ou eu vim aqui e faço uma emboscada agora Melhor pegar o porto agora, aí já vai baixando a corrupção do lugar Então eu vou liberar as colônias do Novo Mundo, vamos ocupar Aqui é a cidade principal do... da província, né Vamos sair aqui, Porto Salteador Gift, Rex Fatal, Porto Salteador Então eles já anunciaram um novo senhor lendário, além do... Rua... esqueci como é que pronuncia o nome do carinha Como é que é o seu nome mesmo, cidadão? Cadê? Além do Terrei em Raul Wynn aqui, anunciaram outro senhor lendário pros homens lagartos Que no caso eu esqueci também como é que pronuncia o nome dele, porque é bem difícil lembrar o nome dos homens lagartos, né E ele é um senhor que vai nascer nas facções que ficam aqui nas florestas do sul No Impérios Mortais não tem eles, né Mas é aquela facção dos homens lagartos laranja Que no caso é a que fica em Albion, eu acho Não sei se vão deixar eles em Albion mesmo assim Mas enfim, anunciaram eles e um herói lendário também dos homens lagartos, que é o Lord Crook Que é aquele que eu falei na história, que soltou uma magia poderosa pra defender Itza antes de morrer Então eu vou só construir esse negócio aqui por enquanto Depois eu vou ter que pegar o Mazdamund Eu não quero ter que pegar agora porque eles podem acabar atacando aqui de novo E a gente tem que recuperar esse negócio aí dos Géridos que eles construíram Porque eu não sei aonde que eles estão pegando Géridos Essa província aqui talvez eu fique com ela Pra defender as fronteiras do Mazdamund A arnição aqui nem é necessário Templo da Neblina Esse aqui seria interessante Templo da Neblina pros exércitos locais O Templo da Neblina é cercado por uma névoa encantada que protege toda a Xilã Ruapec Constrói marcos de construção e eles são sempre bem vindos Eu tava descendo aqui o Croner né, pra terminar de montar o exército dele O Deutrack não vai dar pra eu terminar de montar ainda porque eu preciso dos Carnossauros Que eu só vou conseguir pegar no nível 5 Mas por enquanto ele já tá bem forte, então eu vou subir com ele aqui agora Pra gente pegar esses tesouros Acho que é isso né, já movimentei todo mundo Tô com medo de eu De eu fazer a aliança e do nada ele deseja atacar meu vassalo E eu vou ter que ir pra cima dele de novo, ia ser uma droga E qual que é a sua postura com meu vassalo, meu amor, eu preciso saber disso Cadê? A relação tá melhorando Então eu confio aqui numa linha de defesa, vai Linha de defesa básica Confio que você não vai fazer nada de errado É mais amor Senão eu vou ter que voltar aqui e bater em você Vim aqui te salvar, eu vou ter que voltar pra bater em você Então hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre Algumas partes aqui do Gorok É bem pouquinho a coisa, na real Gorok não conhece dor ou medo E em combate ele é implacável Sempre procurando outra abertura para atacar Enquanto nunca dá um único passo para atacar Como todos os sauros Gorok é uma máquina de luto Uma criatura totalmente voltada para a guerra E o abaixo dos inimigos Diferente da maioria de suas espécies, no entanto Gorok é super dimensionado Sua estrutura pesada é densamente amarrada com músculos E coberta com escamas resistentes o bastante Para transformar todos os impulsos de espadas Mais determinados em nada De fato Gorok sobreviveu a terríveis feridas E tem cicatrizes monstruosas Mas nunca teve uma lesão que o tenha impedido Ou impedido de obter a vitória Como condiz com o status sagrado de Gorok Ele foi presenteado com os melhores armamentos de Lústria Para singilo para batalhas Os atendentes de Kalango Atendem a todas suas necessidades No ápice da pirâmide mais alta de Itza Enquanto Gorok permanece imóvel Somente quando a massa de Ulamaque É erguida em seu ombro E o incomparável O Lamarque é erguida Espera aí E o incomparável Escudo de Ions Amarrado ao seu braço E o Gorok ganha vida Acabando o turno Espera aí Isso Tomara que vocês percam essa cidade aí É o que Que é da província de Rexoatal Essa aí Chance única As pesquisas dos magos sacerdotes islã Descobriram o paradeiro longínquo Mas acessível De uma placa Que retrata um ritual De uso único Que protegerá o maior dos sauros velhos de guerra Contra os agentes do antigo inimigo Vale a pena enviar uma expedição Para trazer essa vantagem de uso limitado O que que eu ganhei aqui Mas não vale a pena Essas boas aí Não é tão interessante Já tem 18 Os iguais da Aurora aqui Com certeza Não tem Não tem muralha Poderia vir para a Skega primeiro também Mas vamos atacar aqui direto Porque eu vou sofrer a atenção Se eu ficar Fazendo emboscada Espera aí Que eu já vou lutar Vai ser uma batalha de velas Interessante A Cronar pode continuar descendo aqui Não vou gastar o crescimento Porque eu vou usar Mas esse aqui seria bom Para diminuir a manutenção dos calangos Já que temos bastante Aqui também pode melhorar o porto O que mais que dá para fazer Aqui a ordem pública está estável Vou melhorar a ter geomântica Seria uma boa também Vou melhorar vai Fora que aumenta a renda das construções Então ajuda bastante também Agora vamos lutar aqui Contra os Norska Essa é uma batalha Bem defensiva Pela quantidade de cavalaria Que eles tem aqui Dos diários dos selvagens Mas a gente vai conseguir ganhar Eu tenho quase certeza Então vamos lá Ok Não temos magia Acho que nem vão prezar Vamos colocar aqui A galera de lança na frente Vocês seguem aqui Eu não vou nem tentar avançar muito Porque como eu disse Eles tem uma quantidade absurda De cavalaria Então é melhor esperar eles virem aqui Baterem na nossa linha O Gorok vai ficar aqui no meio Para você pegar o general deles Calando também Com vocês Acho que dá para vocês Provocarem eles um pouquinho Aqui Vou esconder vocês aqui Se der Aí a gente Pega eles depois Vocês aqui do outro lado Acho que é isso Vamos lá Naulio tanto de gente Malado Pode já enxergar a gente aqui Que não tem exército Para caramba É isso Tem salteadores também É uma parte chata do exército Acho que eles não queriam Esperar que eu vá para cima Então tá bom Já que esses salteadores São chatíssimos Você pode ir para cima Do Knut ali O general deles Não tem mais De before later ore Pronto Em Pronto Oh Por que esse fio aqui está atrás? Se derrubar o género dele vai ficar mais fácil Vamos aqui para flanquear essa galera aqui Vamos dar uma olhada nessa zona aí Finalmente utilizando o nosso bônus para lutar contra a Gnorsk Finalmente utilizando o nosso bônus para lutar contra a Gnorsk O general deles correu Não tem tempo de matar então não vai abalar a liderança deles Chegou aqui os géridos selvagens Pode aqui cada um atirar no grupo de géridos que tem muito Esse aqui está sendo comido, os géridos que tem ali A janela deles não voltou Mas já foi bastante 700 unidades a gente perdeu nem 200 Eu tiro mal dos caramuzos que vocês não estão nem atirando Vou ajudar esses caras aqui Vocês estão livres aqui Ataca aqui Tentar recorrer essa galera aqui que está muito machucada Vocês também tentam voltar aqui Deixa que os Crocs e Gurus resolvem Vamos lá Essa é uma batalha complicada Norsk tem muito dano perfurante Nossa armadura é forte Quer dizer, é meio fraco para dano perfurante É com qualquer armadura Então é meio complicado Mas no fim deu tudo certo E vamos estudar aqui primeiro O exército principal deles E acho que a cidade principal também Porque é a que tinha mais guarnição Sucesso Olha esse massacre Meu amigo Imagina se a gente não tivesse bônus Para lutar contra a Norsk Que mesmo com bônus foi difícil Olha isso Muitas genes Muitas genes Muitas genes hoje foram usadas para a guerra Mas o objetivo foi alcançado como a gente queria Muita gente morta A gente perdeu quantos? Em torno de 300 Em torno de 300 quase Eles tinham 2000 Vitória acirrada Ok, não perdemos nenhuma unidade por completo Quase nossos gélidos aqui foram para o limbo Mas conseguimos matar aqui o exército principal deles Vamos ocupar essa parte aqui Lâminas do esgrimista Esse par enfeitiçado de lâminas Uma comprida e uma outra curta Confere ao portador um leque estupendo de manobras Para ludibriar e se defender do adversário Tá, o ziggurat aqui só no nível 3 Enquanto isso a gente vai colocar aqui uma guarnição Vamos colocar agora aqui caça inimigos Pode ser Esse ziggurat aqui da Imaculada 10 Excelente então É isso que a gente precisa Agora só falta pegar a skeg Tranquilo Aí eu vou só estabilizar a corrupção aqui Que aparentemente vai estabilizar sozinho Porque não está aumentando nada de tradição local E a gente vai lá com o Gorok Ajudar o Kroger Espera que dê tempo Espera que dê tempo Não tem mais nada para melhorar aqui de dinheiro Aparentemente não né Ah, tem esse aqui que diminuiu a manutenção dos Sauros Então vou colocar aqui E passo o turno de novo Um propósito de sangue frio aparece em seus olhos reptilianos quando ele aceita ordens de um calango sacerdote Ou telepaticamente de um islã mago sacerdote Se colocado no comando de exércitos inteiros, delegado como líder da unidade Ou designado para a tarefa de pulverizar os comandantes inimigos, o Gorok nunca falhou Na batalha das poças de sangue foi o Gorok quem matou o arco selvagem chefe e seu wyvern Pondo voo para os pele verdes Ele matou inimigos tão distantes quanto os desertos do caos E testou a força de seu escudo contra as cargas de ogro e o poder de demônios maiores Ele lutou em batalhas navais e tem cicatriz das presas dos monstros marinhos que lutaram lá dos elfos negros Em qualquer batalha ele sempre pode ser encontrado onde a luta é mais espessa E aqueles que não caíram sobre a poderosa varredura de sua poderosa arma São esmagados por seu enorme escudo e esmagados sob seu piso Itens mágicos A Massa de Ulumaki Acredita-se que os próprios antigos guiam a mão de alguém que maneja a Massa de Ulumaki O Escudo dos Ions O Escudo dos Ions é um artefato maciço feito do dentro do coração vulcânico das Ilhas do Fogo Tão enorme era a laje da qual o Escudo de Elwons foi cortado Que uma dúzia de croxicores era necessária para transportar a maior parte para o continente lustriano E gerações de artesãos calangos se esforçaram para escavá-lo Tá, agora sim eu cobri toda a história aqui do Gorok Só isso que tinha Treinador não se permita descansar e a mente vazia a oficina do diabo Tá, eu tenho que dar uma checada aqui que eu tenho que colocar no exército dele aqui Já vou dar uma olhada Vem pra cá Se eu não me engano esse aqui era o exército que tinha que ter muitas feras né Tá, deu pra dar uma olhada por cima aqui A primeira coisa que pediu foi duas dessa artilharia aqui Então vamos substituir aqui dois calangos Por dois desse aqui É, pediu cinco croxicores Vamos tirar toda essa galera aqui Agora eu posso recrutar só quatro Cinco croxicores então Cadê eles? Quatro Vou deixar recrutando o quinto aqui também Ô caramba Aqui Beleza Vezinho mais uma vez tá aqui me enchendo a paciência pra variar gente Ah, melhora o porto aqui Na verdade eu construí primeiro esse negócio aqui de Renda, coloca o porto melhorado Aqui Acho que não vai precisar eu construir uma ornição porque a ordem pública tá bem tranquila né Bom Vocês tem que ir pra eles também? Agora que eu bote nele vocês vêm pra cima né O que é isso aqui? Ah, serpente arcana Tá, esse aqui eu vou só resolver porque não tem nem graça né A outra foi mais emocionante Enimigo morto, província garantida, Skag destruída Fim da ruína, forças sombrias e corruptoras não são bem vindas aqui Conquistou vitória sobre o Khaos ou Norska várias vezes Esse aqui a gente já tinha esse aqui ó, ataque corpo a corpo ao lutar contra Khaos e Norska Tá, aqui a gente vai colocar por enquanto Essa aqui da Imaculada só pra estabilizar rápido essa corrupção Coloca contra-ataque aqui O Kalang tá ficando forte Melhora aqui as joias A única coisa que eu pedi também foi 4 guardas do templo 5 crocs seguros e 4 guardas do templo Mas depois que terminar de recrutar os crocs seguros aí eu coloco guardas do templo Passo o turno Recrutador Nem todos foram abençoados com a graça, astuos e inteligência necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa Passou vários turnos recrutando Diminuiu o custo de recrutamento em 5% O Boika aqui embaixo da Lúcia tem bastante cidade com ouro e joias né Então é bem fácil ganhar dinheiro E essa construção de renda dos homens lagar também dá bastante dinheiro Ainda mais que você pode ficar aumentando a A licota tributária com as construções lá do Pilar Então a renda explode Tá essa facção laranjinha aqui ó Do novo senhor que vai lançar além do Terrain Howling lá Eu não sei se o Lord Croner Lord Crook vai ser disponível para todos né Fazer a missão dele Provavelmente não porque aí acho que tiraria Não faria sentido ser para todos Afinal ele é um herói dos homens lagar Então não sei Mas eu só vi os caras fazendo a quest dele Para essa facção Provavelmente a gente vai ter que caçar esses homens feras aí agora né Ah eu vou devolver Exo Atal para o Mazamundi Espera que ele consiga segurar né Mate 3.000 inimigos em combate Caraca O ancestral cujo nome nem os islãs da 2ª geração ou os dizer está zangado Os céus queimam com sua fura Ele precisa ser apaziguado rapidamente Se fizermos isso talvez ele conceda uma agenda sagrada cujos répteis serão muito especiais É realmente o guarda do templo é muito especial Eu deixei de pegar aqui a cidade para o Mazamundi Rex o Atal Toma Rex o Atal Eu até consegui um negocinho de ouro aí já para ajudar vocês Então se eu sair daqui agora vai ter um problema aqui vai ter rebelião Então acho que vou ter que esperar os homens feras se aproximarem um pouquinho mais Vamos esperar aqui nos igurat Não dá para ir atrás deles agora Bom eu posso tentar fazer essa missão aqui O que que é você aqui? Os orcs? A gente pode brigar com os orcs sim Deixa eu só mandar recrutar mais coisas aqui Agora a gente vai tirar Deixa eu ver esses três aqui Na verdade essa aqui é a Genesa Abençoada Deixa eu passar para o Slug só para não perder a Genesa Abençoada Se sobrar espaço depois A gente pega de volta Agora pega aqui o guarda do templo Tem vários tipos de guarda do templo aqui Tem essa aqui de Makahuit Que não sei o que isso Mas tem dando perfurante também E tem mais ataque corpo a corpo do que a outra Só que elas não são inabaláveis Tem outra também que é essa aqui de Massa Que essa aqui é a Anti-Fantaria Então vamos fazer o seguinte Vou pegar duas de Lança Talvez eu troque depois pela da Genesa Abençoada Mas vamos pegar aqui Uma dessa Deixa eu comparar essa com a outra Essa aqui tem mais ataque corpo a corpo Menos defesa e menos bônus de vestida Então vamos pegar duas dessas Beleza Agora a gente Eu tenho que trocar escalangos aqui Eu tenho que trocar escalangos aqui Por que eu não troquei escalangos? Tch Enfim Vamos vir para cima desses Orcs aqui Eu não vou nem declarar guerra Porque eu sei que eles vão declarar Então só vamos chegar perto aqui Eles vão atacar e a gente vai começando a cumprir a missão aí Porque tem que matar muita gente Nascença da Eternidade Nascença da Eternidade Pode melhorar aqui Para a gente melhorar aí a A renda Dois das Estrelas Melhorar a Pilar Geomântica de novo Acho que não é interessante O meu aqui ainda está construindo Sentinelas de Chetai Vamos melhorar a Pilar Geomântica aqui também Melhoro esse aqui para diminuir a maltenção dos calangos A Quinox A Quinox É o que falta ainda Ah, eu já construí aqui Falta aqui então A Tch Ah, desculpa gente A Tch Ela já está nível 3 Eu poderia construir aqui Dá para tirar esse negócio aqui Vamos construir... Ih, não tem dinheiro nem para isso Então espera Daqui a pouco vai chegar os homens esferas para vocês aí ali Fenar Ou para o Tyrion né, quem encontrar eles primeiro Eu acho que ele está bem perto do Tyrion ali Se ele estiver em guerra Lembrando que você não precisa esperar o vídeo acabar para deixar seu like aí embaixo Se compartilhar no canal é difícil né É... se inscrever no canal e divulgar a playlist da campanha para algum amigo seu que possa se interessar né Se ele gostar de batalhas, coisas épicas Manda lá que talvez a pessoa se interesse Tem muita gente que nem conhece o jogo Mas quando conhece se apaixona Muita gente que vem comentar no meu canal assim Desde que eu comecei falava isso Nossa, eu nunca conheci esse jogo mas agora adoro É... os homens esferas realmente estavam aqui Tá esse dano de fogo Vamos colocar para... Pode ser que os cultizem sua tech A gente vai adotar isso aqui Para a gente ver as nossas novas unidades Então vamos lá Começamos com 14 ventos de magia Acho que dá para pegar um pouquinho mais Mas... É... até aqui o vídeo de vanguarda Nossa... Meu parceiro, vocês estão muito ferrados Caraca, vai dar até pena Vocês aqui também tem? Nossa... Salvamos Bom, vocês aqui ficando na linha de frente Vocês tem projétil também Que a gente não sabe como é que é ainda Não sabe como é que é ainda Mas daí está uma droga Sei lá porque Bom, vocês também podem ficar... Aqui Vocês são rápidos Acho que dá tempo de vocês... Dar a volta Se bem que acho que nem precisa Porque a gente tem cavalaria Vocês ficam aqui Vocês são grupo 4 E o taque... E o traque E o nosso... Calango aqui Ah, ele também está no terradom né Ah, esse aqui ele não tem projétil Então deixa Então vamos começar aqui Primeiramente todo mundo aqui Para cima Bom, vocês aqui podem começar a jogar Bola de fogo aqui nas catapultas deles Vocês também é a mesma coisa Vocês podem começar a incomodar aqui esses lobeiros Que nem sei qual que é o projeto de vocês Que que é isso aqui Projeto envenenado Projeto pesado Projeto pesado Olha só mano Eu prefiro de envenenado até agora Talvez eles nem vejam você aqui né Talvez eles nem vejam você aqui né Talvez eles nem vejam você aqui né Pode ser artilheira Pode ser artilheira que for Se eles ficarem jogando essa bola de fogo Se eles ficarem jogando essa bola de fogo Esquece a artilharia Cuidado com o friendly fire aí galera Tá ai o projeto dessa galera aqui Tá ai o projeto dessa galera aqui Olha o que Mágico aparentemente Para vocês grupo 4 que pode vir para cá Calma ai vocês atacam essa galera aqui Proxigo eles também podem ir para cá Vem aqui Pode atirar ai Não sei o que vocês atiram Mas pode atirar Atira ai Ataca aqui Eu traque Vem brigar com o chefe deles Não uso motos para a música Atira o negócio só Ah é O negócio explosivo também Calangador usa isso né Tá Vem ajudar aqui agora Essa galera aqui Para os lobeiros Tem uns explosivos para usar ali Mas nem vai precisar É Olha o que é isso aqui Defesa corpo a corpo Ataque Deano perfurante Caraca Ah eles podem dar para outra habilidade ainda Ajuda o cara ali Gostei, gostei, estou gostando dessas variedades de calangas aqui Pelo que eu vi na DLC que eles vão lançar, vai ter muito menos calangas do que esse mod adicionou Então eu ainda fico com o mod Só gostei dos senhores lendários mesmo Agora, em questões de unidades, os modders estão superando esse cara fácil Agora só falta alguém de casa e os troglodontes Vamos matar e devorar aqui Horticultor carnívora, primeira linha de defesa da luz que é a própria floresta Essa eu já li mil vezes também Gorok surge de leva de novo Vamos colocar para ele... Não vai dar tempo de liberar aqui o golpe heróico A liderança dele já está altíssima, então acho que agora seria melhor defesa corpo a corpo Vou colocar aqui defensor de Itza Ah, na verdade eu não coloquei o negócio de causar pavor né, então eu coloco aqui o primeiro Tá, aqui já está recrutando Esse quarto com 4 guarda do tempo 2 motor solar Aí também pedi um estegodonte antigo Então, peraí, deixa eu já deixar aqui É esse aqui né Não, não é esse Estegodonte antigo é só no nível 5 né É, já estou com o carnaçauro 9 turnos aí vai vir o crescimento que a gente precisa 9 turnos aí vai vir o crescimento que a gente precisa Coloca a repor tropas A gente vai atacar os Orgos aí de novo Para terminar de matar eles Coloca a redução de manutenção aqui Mesma a manutenção estando baixa Nasceram só os tomates aqui velho Dá até para entender quem a gente ia perder né Cruzada, essa pessoa iria até os cofins do mundo Para satisfazer sua sede por aventuras e sonhas por batalhas Eu estou em várias batalhas muito distantes da capital Alcanço de movimento mais 10% Desgaste menos 5% Estudimos aí os rapazes Vamos voltar aqui para pegar esse tesouro Porque com certeza não chegou nem perto de 3 mil né Ahn Coloca isso aqui com a manutenção baixas capturadas Vou despertar O que a gente pode colocar aqui agora? A gente pode fazer essas províncias aqui também como um polo de recrutamento Para não ter que voltar lá né Mas aí ia demorar bastante ter que construir tudo Então eu acho que eu vou focar em dinheiro mesmo Esse aqui aumenta o nosso alcance de movimento E ia ser interessante Coloca isso aqui, vai de dinheiro E esse aqui que aumenta o movimento Se precisar Amor em dinheiro mesmo Bom, aqui o templo a gente pode melhorar aqui Melhor isso aqui Constrói aqui Nada dos homensfera aparecer aqui ainda, velho Eles devastaram a província e nada É, aqui já está dando corrupção já. Vocês estão em guerra com os homisferos também? É, mas não é esse do Morgur. Sei lá. Então, vou passar o turno aqui de novo. Tchau. 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 Estão voltando da minha esfera. Tecnologia pesquisada, sequência da refriguração dos Sauros. A vegetação da selva é diversa. Algumas plantas são venenosas, já outras estimulam e rejuvenescem os Sauros. Reluzi a manutenção da guarda do templo, infantaria e Sauros. Ok. Agora ele está liberando aqui do outro lado também essas tecnologias. Precisa desse aqui, né? Comunidade dos Armeiros, Câmara das Estrelas, Seguridade dos Ancestrais, Foco Geomântico e Quartel e Guarda do Templo. Acho que esse aqui é o nível máximo de todas as construções importantes. Imaculado para toda facção seria uma boa. Renda de comércio, manutenção para os calangos... É, pegue esse aqui, manutenção para os calangos reduzida. Manutenção reduzida nunca demais, né? Sempre pegue. Acho que já vai dar para pegar esse turno aqui e esse tesouro, então vamos lá. Seus seguidores se depararam com dois naufrades. Batalhas do Mar agrada não apenas aos deuses da guerra, mas também aos deuses do mar. Os spoilers de combate violentos estão à disposição, mas os deuses do mar exigem parte deles. Logo, somente um quarto do carregamento poderá ser coletado. Vamos pegar as armas arabianas. Projetos exóticos e armas de combate corpo a corpo, além de cedas densas para uso do campo de guerra. Tá, todo mundo aqui ganhou a defesa e a taia corpo a corpo e a espada do signo dourado. Seus feitos em automar levaram a coleta de lâminas imbuídas com magia, aprimorando as habilidades de combate do seu exército. Espada do signo dourado. Essa espada dourada concede ao usuário o pressentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter. Tá, aqui é o momento que está com vocês aqui. Não sei até que está bom, eu dei esse carinha aqui. Não tem nada. Coloca esse aqui, já que ele estava numa montaria voadora. Residência projeto é sempre bom. Adaga Tsotek... Pode colocar para você, vai ataque de magia. Talismã, põe esse aqui de resistência global. Vídeo de vanguarda, não. Item arcano, não. Não é só isso meus. Agora onde tem outro tesouro que vou tentar matar aqui. Tem esse aqui né, um barco aqui. Vamos vir para cá. Quantos que falta? Foi 700 ó, caraca velho. Vou fazer o seguinte então. Aqui em cima com o Gorok, eu vou sofrer um pouco de atrição. Mas eu quero desembarcar aqui ó. Os homensferas estão aqui. Eu vou tentar achar onde eles estão. E vou pisar em cima depois. Esquegue pode melhorar você. Corrupção continua descendo normal. Aqui não dá. Ah, já está construindo. Aqui embaixo também está construindo. Pode construir isso aqui de renda. Aqui em cima também. Pode melhorar esse aqui. Ok. Acho que... Já deu para conseguir bastante coisa de dinheiro aí. Aqui não vai ter muito o que eu colocar agora. Que eu não tenho as oportunidades que faltam. Aqui é um Carnossauro. Falta dois Carnossauros e um Stegodonte Antigo. Ou seja... Deixa eu ver. Dois Carnossauros. Seria sei lá. Essas duas unidades aqui. Um Stegodonte Antigo. E o resto do exército que pediu foi Calan Camaleão. Então sobra um espaço para um Calan Camaleão. Que não é muita coisa. Então vamos pegar aqui. Colocar esse por esse. Ah, tem esse aqui também que dá para trocar né. Um Stegodonte Antigo. Então fica dois Camaleões. Vamos tirar esse. E esse. Beleza. Aí fica certo. Dois Calan Camaleão. Depois eu troco esse Stegodonte aqui. Aí sobra os dois Carnossauros. Acho que cabe mais um Camaleão na real. Porque tem dois aqui ó. Dois Carnossauros. Aí tem um espaço livre de um Stegodonte Antigo. E cabe mais um Camaleão. Qual que eu coloco. Sei lá. Depois eu vejo. Mas se o exército do Croner ficar pronto. Eu vou mandar ele lá para ajudar o Kroger. Porque. Já passou da hora né. Vamos passar o turno de novo. Os exércitos estão ficando bem fortes. O do Goroca tem que mudar a Infantaria dele ainda. Porque tem muito Guerreiro de Saura ali. Que pode ser trocado. Eu vou voltar com ele para a Ita. Depois que eu bater nessas Homiesferas aqui. Para deixar o exército dele de Elite também. Por enquanto o exército dele está mais Tier 2. Do que Tier 3. Tem que ficar atento aqui para ver onde as Homiesferas estão. Apareceu só um exército deles. Cadê o outro? O construtor construiu sobre os ossos e resta seus inimigos derrotados. Sempre a gente nas regiões acompanha o andamento das construções. Que ótimo. Eles usaram o caminho subterrâneo para ela. Para a minha cidade. Agora que eu saí de lá. É um maldito mesmo né. Reitei meu subterrâneo de level. Coloca ataque corpo a corpo. Eu não queria ir em marcha. Porque eu soube atrição nesses corais aqui. Então vamos vir aqui primeiro. No próximo turno a gente alcança. Bom, pega esse Kalang aqui. Se bem que é Kalang Camaleão que pediu. Então eu coloco esse aqui. Tá, acho que é só esse que dá para colocar por enquanto. O restante é só nível 5 de Ita. Melhor isso daqui. Melhor isso daqui. Melhor isso daqui. Se der renda a gente aumenta. É a regra. Melhor esse porto. Já está melhorando tudo. Aqui não tem nada para construir aqui. Tira esse negócio aqui. Não vou recrutar Kalango aqui. Aqui. Poderia colocar uma guarnição ou colocar negócio de renda. Como eu acho que daqui eles vão vir os guerreiros do caos. Vamos construir uma guarnição aqui agora. Vamos proteger essa região. Não sei quanto que eles vão vir, né? Mas alguma hora eles vêm. Sei que vêm, né? Porque tem campanha que eles nem aparecem. Eles tiram as férias, sei lá. Espero que essa invasão do caos esteja arrumada no terceiro jogo. Porque no segundo está triste, velho. Às vezes funciona, às vezes não. Nossa renda está bem alta aí, então... Sem preocupações. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos ver para onde que os homensfera vão agora. Provavelmente eu não vou alcançar eles ali, né? Subiu de nível aqui, o carinha coloca a liderança, que a liderança zona é muito alta e depois vou colocar o caminho para reduzir a manutenção. Tem algum tesouro aqui embaixo que a gente pode pegar? Tem esse aqui né, então vamos vir aqui, pega aqui esse tesouro, mais um só de escolher, vamos pegar a batalha aqui, tendo perfurante, armadura e força da arma para o exército Achei que havia uma coisa boa, está tendo tempestade aqui agora, só porque eu comecei a velejar Aparentemente dá para alcançar sim, vamos atacar eles aqui, eles são aliados de todos os uma esfera, excelente, quem sabia que eles faziam aliança? Eu quero matar o exército inteiro, obrigado! Espada bárbara, essa arma escoe sangue como se tivessem acabando distraída de um cadáver, daqueles que a impunham berram com ódio, caçando a próxima vítima para alimentar a espada. Pode melhorar esse daqui, coloca a muralha aqui, melhora esse daqui, guarnição do despertar, pode melhorar esse daqui, coloca a muralha aqui, melhora esse daqui, guarnição do despertar, não sei, 6 turnos ainda para melhorar a Itza, melhora esse daqui, melhora esse pai ódio, coloca uma guarnição aqui, essa província tem que ser bem protegida, acho que vai mexer todo mundo já né? Agora é só ver se a gente consegue esbarrar nesse outro exército de homensfera para matar essa facção aí né? Mesmo que vai vir um monte de homensfera agora para cima da gente né? O tanto que declaro guerra aí junto com o outro, mas esses aí devem estar lá em Nagarond ainda, então vai demorar um pouco até eles chegarem aqui... E aí 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 Procrastinador, pensar não é o mesmo que fazer Passou muito tempo e o povoado controlado com alta ordem pública Olha só, flutuar no mar, se você manter o almoço na barriga Enquanto todo mundo está gorfando a marinha em seu lugar Vamos pegar para os dois É, tem mais tesouros aqui que a gente pode pegar, né? Vamos vir para cá, então Quantos faltam ainda, velho? Trezentos, dez tours para matar trezentos inimigos Melhora aqui a cidade também, guarda-se no nível dois Três na área, né? Ah, eu ainda não consegui ver onde está o tesouro de uma esfera Segundo o que está falando aqui, eles estão em algum lugar da província de Rexuatau, né? Ali Vamos para cima Para de cobrar renda aqui por enquanto Constrói aqui Ordem pública Até estabilizar aí essa corrupção Que o negócio está embaçado As cameras me adoram, velho Por que vocês gostam tanto de mim, velho Grande potência, só por isso Só por isso As ideias, mano Vou passar a turn mais uma vez até a gente encerrar aqui Porque o vídeo já está ficando meio grande Pegar aquele tesouro ali com o Kroner Eu só quero terminar de construir a cidade de Itza no nível máximo Para deixar os exércitos de elite Antes de eu ir para o Kroger, né? Porque imagina eu ter que voltar de lá do velho mundo depois Para Lústica para recrutar mais exércitos de novo, né? Quanto tempo que eu vou levar? Então, antes de ir para lá, eu quero construir os carnosados que faltam aí logo Porque senão fica complicado Então, antes de ir para lá, eu quero construir os carnosados que faltam aí Obviamente que ele vai fugir, né? Porque a gente deve ir para cima dele Novo nível aqui Vamos colocar... Canalizador Arcano Vamos pegar esse... Fazer mais esse turn aqui, vai Pega esse tesouro aqui A Canção da Ilha, aquela da Banshee lá, né? Explorar a Ilha Vamos só botar as bandeiras aqui Pode colocar essa aqui Essa aqui Essa aqui Vamos só matar eles Pega a experiência Cumprimos aí, ganhamos o guarda do templo Canção da Ilha Após ouvir canções de Teres que ecoavam na brisa do mar Você mandou sua tripulação desembarcar em uma ilhota misteriosa Contudo, antes que você pudesse começar a buscar por tesouros Um bando de piratas surge do meio do nada para lhe aplicar uma emboscada O cantarolar das Sirenas Malditas era uma óbvia armadilha Após derrotar os flibusteiros mortos-vivos que as descontrolavam Você peleou o galeão ancorado dos vampiros Em seguida, coletou todas as riquezas contidas na ilha O agressor Um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Caçador de piratas A ver a ordem, até mesmo neste inferno, tem o pical Conquistou vitórias sobre a causa dos vampiros várias vezes Aumentou o ataque corpo a corpo ao lutar no mar Liderança mais três ao lutar contra a causa dos vampiros Agora que a gente tem bastante guarda do templo, vamos colocar aqui guarda do templo Que eu nem tinha olhado aqui o negócio do exército quando eu coloquei o ponto Vamos colocar... Pode entrar nessa cidade aqui por enquanto Vamos começar a trazer aqui esse sacerdote calanga aqui Pra gente montar o exército dele também Já tá na hora Pode construir isso daqui Melhor isso daqui, isso daqui Nas ciências da eternidade não tem nenhum ponto especial de construção Vamos botar a guarnição aí A câmara das visões na real é o lugar que tem a construção especial Que eu não coloquei Por que eu não coloquei? Tinha que ser um lugar disso aqui Quatro turnos ainda pra melhorar a Itza Melhor isso daqui Põe a guarnição Não quero a minha cidade sendo atacada do nada Aí aqui em cima com o Gorok Vamos tentar seguir o caminho aqui que os homensfera fizeram Pra gente esbarrar neles Se eles se esconderam, né? Manada Sombra Gordo destruída Espada matança veloz Uma espada toda de prata que nunca se apaga Quando empunhada com fúria A arma lança o braço do portador contra o inimigo Antes que ele possa se defender Tá, vamos voltar aqui pra cidade agora Pode colocar... Defesa corpo a corpo Defesa corpo a corpo Eu poderia fazer o ritual desse aqui, ó O rito da glória primitiva depois Porque aí eu ganho carnossauros e bastiodontes Se eu vai, aí eu posso colocar eles no exército que falta Porque aí eu consigo manter esse exército de carnossauros com a renda atual É, eu só esqueci de sair da marcha pra chegar aí, né? Mas é só um negócio pra escolher de novo isso aqui E o mesmo bônus que a gente pegou agora Então... E aí... 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 Ok... E aí... E aí... E aí... Ah, é do culo do prazer. A gente deveria ajudar o Mazamonti também com esse culo do prazer aí, né? Eu quero muito melhorar esse exército que tá triste, esse exército do Gorok comparado com os outros agora. Bom, gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui. Então, se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se vocês ainda não estiverem inscritos. Vejo vocês na próxima parte da Café do Gorok e tchau!